Nesse vídeo eu quero falar com você sobre um assunto bastante delicado que é casamento e finanças pessoais. Tem aparecido muitas pessoas nos meus atendimentos, pessoas que eu até conheço também, que estão vivendo muitos desafios. Umas estão dizendo que tem problemas financeiros, então chega pra mim e fala, eu estou com um problema financeiro, não sei o que eu faço pra resolver. E outras pessoas que tem muito dinheiro, às vezes sobrando, e também estão com problema, falando que não sabe o que fazer, não sabe onde investir, não sabe como realizar as coisas. E é interessante que, nos dois casos, sempre que a gente começa a trabalhar, nós colocamos um olhar sistêmico pra vida. Ou seja, eu nunca olho só pras finanças da pessoa, porque se a pessoa colocar o foco só nas finanças, ela esquece da saúde, do conjugal, dos filhos, esquece de outras áreas e acaba criando outros problemas. E aí quando a gente vai fazendo esse trabalho de forma sistêmica, com foco nas finanças, a gente invariavelmente tem caído no problema que é conjugal, não é problema financeiro, na maioria das vezes é conjugal. E aqui eu quero trazer algumas reflexões pra vocês sobre isso, sobre essa questão conjugal. E a reflexão é a seguinte, a primeira, será que tem como existir um relacionamento sem confiança? Tem como eu me relacionar com uma pessoa, ou casar com uma pessoa, que se eu casei com uma pessoa, eu penso que é pra vida que eu me casei com ela, e eu não posso contar pra ela o quanto eu ganho, quanto dinheiro a gente tem na família, ou quanto dinheiro é meu, ou o dinheiro é meu, é seu. Será que tem como ter relação sem confiança? Como que eu vou fazer projetos com essa pessoa, realizar ações com essa pessoa, como que eu vou planejar uma vida em família, se eu não posso revelar pra pessoa isso? E olha só essa questão, se eu não revelo pra pessoa o tanto que eu ganho, o tanto dinheiro que a gente tem, porque eu acredito que essa pessoa vai querer acabar com o meu dinheiro, isso é um problema. Como que eu vivo com uma pessoa que pode acabar com o meu dinheiro, ou fazer alguma coisa desse sentido? Se eu vivo com uma pessoa e eu não mostro pra ela o quanto eu ganho, o quanto tenho de dinheiro, porque eu tenho algum medo meu em fazer isso, em mostrar essa situação, é um problema também, eu tenho que trabalhar isso internamente pra resolver. Então, no fim das contas, a gente tem que pensar muito nisso. Eu já tive cliente, por exemplo, que estava criando problema financeiro, porque queria atender a esposa em tudo. Então, tudo que ela pedia, vamos sair hoje, vamos fazer aquilo, ele não tinha coragem de contar pra ela que estava usando cheque especial pra pagar os jantares que os dois estavam fazendo. Então, teoricamente, ele estava sendo bom pra ela, mas ele estava criando um problema muito sério pra família, que poderia culminar depois, no final do relacionamento, com um problema financeiro enorme. Aí, quando a gente começa a fazer o trabalho, ele criou essa coragem de abrir, ser transparente, e isso transformou completamente a situação. Porque aí, a esposa, naquele momento, começou a ajudar ele a planejar a vida. Então, peraí, nossa, então está assim a situação? Então, agora vamos planejar. Antes da gente fazer as coisas, a gente vai colocar um limite, aquilo que a gente consegue fazer nesse momento. E vamos planejar ganhar mais dinheiro, fazer outras coisas, etc. Então, essa é a reflexão do vídeo, né? Como eu posso querer construir uma família, ter um projeto de vida com uma pessoa, escondendo dela a situação financeira que eu tenho, que eu vivo. Isso, pra mim, isso não entra na minha cabeça, e eu penso que eu não me relacionaria com uma pessoa se tivesse que ser dessa forma oculta, né? Se eu não pudesse confiar nessa pessoa a ponto de dizer pra ela aquilo que acontece na minha vida. E aquilo que acontece na minha vida, de certa forma, também acontece na vida dessa pessoa, porque nós vivemos em conjunto, nós somos uma família, uma comunidade. Então, é muito interessante você pensar nisso. E esse vídeo que eu faço é pra você olhar pra si. Como que é a sua vida agora, né? Será que você tem algum problema financeiro? Ou será que o problema é conjugal? Você consegue ser transparente na sua relação? Você consegue revelar pra outra pessoa o que acontece nas suas finanças, nas finanças dessa pessoa? Como é a sua relação com o dinheiro e com o casamento? Ou dinheiro e casamento? Como é essa relação aí na sua casa, na sua família, na vida que você vive? Comece a pensar nisso, porque você pode começar a refletir, e essas reflexões vão trazer mudanças que podem ser muito positivas pra você. E aí, um relacionamento saudável ajuda nas finanças? Finanças saudáveis ajudam no relacionamento, né? Um ciclo virtuoso que a gente pode criar aí, pra ter uma vida muito mais próspera, muito mais abundante e muito mais feliz. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se você tem amigos que são casados, que tem relacionamentos, compartilha esse vídeo pra ajudar eles com essas dicas, com essa reflexão. E dá uma curtida aí no vídeo pra eu saber que você gostou. Se quiser colocar um comentário, perguntar alguma coisa, também é só escrever aí embaixo. E eu te vejo em breve no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais!